A sequência da parábola da semana passada, Lucas capítulo 15 Nós estudamos as parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida E na sequência dessa parábola nós prometemos para esta noite A parábola do filho pródigo E vocês vão ver que Jesus contou essas três parábolas numa sequência Respondendo a uma pergunta E uma pergunta que nós vamos reler aqui esta noite Uma situação Uma pergunta não, na verdade respondendo a uma acusação Abre lá, Lucas capítulo 15 Lucas 15, vou reler os versos 1 e 2 Para nós entendermos o contexto em que Jesus estava quando ele contou as três parábolas Por que ele contou? Ele estava lidando com uma acusação que ele recebeu Que acusação é esta? 15 verso 1 Diz assim Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o... O que diz aí? Ouvir, guarda esse verbo, é importante Quem é que vinha ouvir Jesus? Cobradores de impostos e pecadores Os cobradores de impostos eram bem-vindos na sociedade? Ou bem-vistos? Não O que vocês acham? Não Quem gosta de cobrador de imposto? De imposto Eram mal-vistos E os pecadores? Também Especialmente pelos fariseus Portanto, a Bíblia diz que estes Que nós vamos chamar de rejeitados Eles faziam parte de um grupo que vinha ouvir Jesus Vamos chamar os rejeitados Os pecadores e os cobradores de impostos Agora vem o segundo grupo Verso 2 Diz assim Mas os fariseus e os escribas murmuravam Diziam Este recebe pecadores e come com eles Jesus está sendo acusado pelos fariseus De receber, de andar com pecadores e comer com eles Nós explicamos aqui na quarta-feira passada Que dentro do pensamento oriental Este comer com eles tem um significado muito importante Para eles, quando você se assentava à mesa com alguém Significa que você recebia esta pessoa Era um significado muito importante Não era um ato qualquer nem comum O comer, assentar-se à mesa e comer com alguém Era um fato relevante para eles Então eles não podiam aceitar jamais que Jesus Sendo quem dizia ser, aos olhos dele, o filho de Deus Do que eles duvidavam Eles não aceitavam que este Jesus Se assentasse à mesa com pecadores e cobradores de impostos Então aqui, já nesses dois versos, além do contexto Nós temos uma coisa interessante para pensar aqui Existem sempre dois grupos de pessoas que ouvem a Jesus Um, são aqueles que vêm realmente para ouvir Sem ter a necessidade de ouvir a palavra E o segundo grupo são aqueles que vêm para criticar Sempre tem esse grupo Aqui tem um grupo que está criticando Jesus Então, é importante saber Em que grupo eu estou Entre aqueles que sinceramente, de coração aberto Vêm para ouvir Ou se eu me coloco no meio daqueles que vêm para criticar Jesus faz uma diferença clara aqui entre os dois grupos E como ele recebeu essa acusação De que ele convivia com os pecadores O que para pensamento judaico para os fariseus Isso é um absurdo Nós estudamos aqui na quinta-feira, na quarta passada Como é que pensava um fariseu Na mente dele funcionava assim Alguém para ser recebido por Deus Tinha primeiro que se arrepender Isso é o centro do pensamento da religião judaica Havia necessidade que alguém se arrependesse Para então ir à presença de Deus E ser recebido por Deus E nós mostramos aqui que isso nada mais é do que salvação pelas obras Porque nesse caso o arrependimento passa a ser uma espécie de obra Que me garante a possibilidade de receber o perdão de Deus E vimos aqui através das duas primeiras parábolas que Jesus contou Por isso ele contou as parábolas Jesus inverteu a situação É Deus quem vai atrás do pecador É Deus quem procura o pecador É Deus quem o constrange com o seu amor E é por esse amor imenso que o pecador se sente constrangido E acaba se arrependendo É muito diferente do que o fariseu pensa E eu preciso entender isso hoje Se eu ficar esperando que haja arrependimento na minha vida Que eu mude de vida Que eu seja um bom homem Para ir à presença de Deus Pode esquecer Isso não vai acontecer Porque é a ação do amor de Deus em mim Que me transforma E faz com que eu me arrependa O evangelho é simples assim Não precisa complicar Jesus contou a historinha Que foi uma bofetada para os fariseus Porque ele faz o pastor ir atrás da ovelha que se perde E a mulher ir atrás da moeda que se perdeu A ação A iniciativa É sempre de Deus E os fariseus estão ouvindo Agora na parábola dessa noite Jesus vai pegar mais pesado As duas primeiras são light Não sei se tem parábola light Mas as duas primeiras são light Agora ele vai pegar mais firme Com os fariseus E conosco Porque isso aqui não é só para eles Vocês vão ver que isso aqui é para nós Olha o que Jesus vai contar Aqui a historinha Que ele vai contar Então agora Lucas capítulo 15 Verso 11 Começa a parábola dessa noite E diz assim Olha a história Continuou Jesus dizendo O certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai Dá-me a parte dos meus bens que me cabe E ele lhes repartiu os haveres Passados não muitos dias O filho mais moço Ajuntando tudo o que era seu Partiu para uma terra distante E lá dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Para aqui Começar a analisar Primeiro algumas coisas O comportamento desse filho mais moço Presta atenção no que Jesus está dizendo aqui O filho mais moço Se aproxima do pai e diz assim Eu quero a minha herança em vida Legal? Você gostaria que o seu filho te falasse isso? Você nem morreu Você está vivo O seu filho disse assim Pai eu quero a minha herança agora em vida Não quero nem esperar o senhor morrer Eu quero já Legal esse filho? Exigiu Diz a história que o pai fez Pegou, repartiu a herança e entregou a parte dele O que ele fez com a herança? Guardou, fez as malas e Como diz aí na gíria Fui Sumiu O que ele queria do pai? Só a Herança Só o dinheiro Ele não queria mais nada Não tem amor por esse pai Abandonou Foi embora Não tem nenhuma obrigação com esse pai Foi embora Queria o seu dinheiro Cobrou Ele cobrou como um direito Eu quero a minha herança Ou seja, esse pai Como se tivesse uma obrigação De dar a ele aquilo que ele está pedindo Olha o contexto Do que Jesus está contando aqui Cobrar do pai Algo que eu acho que eu tenho direito Na condição de filho Que ele só tem direito a herança Na condição de Filho Em outra condição ele não tem direito a nada Só na condição de filho Aí Ele reclama então Os privilégios Né? Dessa condição Privilégio de filho Tem vários privilégios Um deles Um destes É o de receber a sua herança Mas diz aqui Que ele a juntou Partiu no verso 13 Para uma terra distante Para uma terra distante E lá o que ele fez? Dissipou 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 todos os seus bens Vivendo dissolutamente O que quer dizer isso aqui? Dissipou os seus bens O que ele fez? Desperdiçou tudo Perdeu toda a herança Todo o patrimônio Que o pai deu para ele Vivendo dissolutamente Como é que a gente troca em miúdos? O que é viver dissolutamente? Na farra Na malandragem Na prostituição Gastou com mulheres Gastou com o que não deve Desperdiçou Perdeu tudo O que o pai deu para ele Numa terra distante Saiu debaixo dos olhos do pai Interessante Que a mim me dá a impressão Que ele foi embora Porque ele não aguentava mais O que? Ele queria ser livre E ele achava que a presença do pai Dizendo Não faz isso Não faz aquilo Isso não é bom para você Você tem que viver assim Senão você vai sofrer Não faça isso Aquilo incomodava Ele achava que aquilo Restringia a liberdade dele Então ele achava que Para ser feliz Ele tem que sair Debaixo dos olhos do pai E viver longe Bem longe E aí A Bíblia descreve A história que Cristo conta Descreve a tragédia Que acontece longe do pai Ele curtiu a liberdade dele E perdeu tudo Bom Mas Jesus vai acrescentar Uns ingredientes aqui Verso 14 Depois de ter consumido tudo Sobreveio àquele país Uma grande fome E ele começou a passar o que? Necessidade Então ele foi E se agregou A um dos cidadãos Daquela terra E este o mandou Para os seus campos Para fazer o que? Guardar Porcos Verso 16 Ali desejava ele Fartar-se das alfarrobas Que os porcos comiam Mas ninguém Lhe dava Nada Interessante aqui agora Vamos parar aqui Perdeu tudo Vivia na fazenda Debaixo da proteção do pai Achava que era infeliz Porque não tinha liberdade E tinha de tudo Pegou tudo O que ele achava Que tinha direito Sumiu Foi viver O que ele chamava De felicidade Ou de liberdade E longe do pai Perdeu tudo Chegou num estado De necessidade Nem para comer Tinha Foi pedir emprego O fazendeiro colocou Para tomar conta Dos porcos Tem um detalhe aqui No tempo em que Isso está acontecendo Que Jesus está falando Uma das maiores Humilhações Para um judeu Era tomar conta De porcos Por quê? Porque o porco Era um animal Imundo Ou um animal Puro? Imundo E o que significava Dentro do pensamento Judaico? Contato com um animal Imundo Para ele Era uma humilhação Tomar conta De porcos Veja Saiu de baixo Da proteção do pai Das bênçãos do pai Foi curtir A liberdade da vida Perdeu tudo E está Em contato Com os animais Imundos Que ele E o seu povo Abominam Olha a situação Daquele Que busca ser feliz Longe do pai E aí Foi servir As suas fantasias E ilusões Ao seu próprio eu Eu preciso ser feliz Quanta gente diz assim Eu quero ser feliz E não dá para ser feliz Como cristão Deus tem muita regra É muita lei Você não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Quando você pega os dez mandamentos É só não Não Não, não Não matar Não adulterar Não roubar Esse Deus Não deixa fazer nada Não posso fazer nada Aí me lembra aquele caso Da pessoa que vai ao jardim zoológico Também está cheio de não lá Não coloque a mão na jaula do leão Não coloque a mão na jaula do tigre Aí a pessoa dizia assim Mas esse administrador aqui Ele é muito tirano Eu não posso fazer nada Nesse zoológico Então põe a mão na jaula do leão Esse não é por amor A nós Ou é um ato de tirania Mas o filho interpretou Que os nãos do pai Não é um ato de amor É um ato de tirania De restringir a liberdade É ruim, é chato Não dá para ser feliz assim Não posso fazer nada E foi embora E tentou viver a vida do seu jeito E agora Diz aqui que nem comida de porcos Ele tinha mais Bom Mas o interessante É que diz que ele foi para uma terra Como é que era essa terra? Distante Sabe? É uma coisa interessante Para a gente analisar aqui Todo aquele que quer Viver a sua liberdade Que quer satisfazer o próprio eu Toda pessoa Que quer fazer isso Ela precisa sair De diante dos olhos de Deus Precisa ir para a terra distante Em outras palavras O pecador tem necessidade De se afastar de Deus Senão ele não consegue fazer O que ele quer fazer A presença de Deus constrange É por isso que a pessoa Quando está vivendo em pecado Não é que ela comete pecados Porque cometer pecados De certa maneira Em maior ou menor quantidade Todos nós não estamos livres Mas aquele que vive No pecado Que é diferente Viver no pecado É muito diferente Este Se sente mal Quando alguém convida Para ele vir à igreja Quando ele entra aqui Porque a pessoa Que está no pecado Precisa estar longe de Deus Senão ele não consegue Prosseguir no pecado Incomoda A presença de Deus incomoda Ouvir a palavra de Deus incomoda Irrita Aborrece Porque ela é como Uma espada de dois gumes Que vai lá e divide a alma E a pessoa não quer Então ela não quer ouvir É como se ela colocasse A mão nos ouvidos E tapasse os ouvidos Dizesse Eu não quero ouvir Por favor, Senhor Se afasta de mim Porque quando Deus Se aproxima E quando Ele está muito perto Ele não dá para pecar Então Ele precisa ir Para uma terra distante Para Ele poder Ficar à vontade Para pecar Mas a terra distante Tem uma Uma atuação Aqui Um benefício É que só na terra distante É que o ser humano O pecador Pode se dar conta Da miséria Pode descobrir Pode descobrir que o sofrimento É resultado das suas Más decisões É só na terra distante Que Ele vai experimentar A miséria de viver longe de Deus Ela Portanto a terra distante É uma permissão de Deus É uma bênção Para que o pecador Possa Enxergar a sua situação E descobrir a sua realidade Deus permite que Ele vá Para uma terra distante Até deixa Esse pai Não permitiu Que o filho saísse Ele não amava Esse filho por acaso Não Ele entendia Que o filho Precisava descobrir Algumas coisas E por amor A esse filho Ele permite Ele permite Para que o filho Descubra Verso 17 Então caindo em si Olha como eu gosto Dessa expressão Caindo em si Ele disse Quantos trabalhadores De meu pai Tem pão com fartura E eu aqui Morro de fome Levantar-me ei E irei ter com meu pai E direi Pai Pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus Trabalhadores A terra distante Deu consciência Para ele Da situação dele Miséria Fundo do poço Porcos Como vizinhos Comida de porcos E chega um ponto tal Que ele passa A enxergar O que ele não podia ver Descobre Que longe do pai Não há solução Para ele E aí ele decide voltar E eu gosto De fazer uma pergunta aqui Por que este rapaz Quer voltar? Ele está pensando já Isso aqui é o pensamento dele Ele vai dizer Pai Pequei contra o céu E contra ti Quem deu consciência a ele? Diz Aqui diz que ele caiu em si Caiu em si Entendeu? Amadureceu Sofreu Descobriu Que o pecado Nós quando pecamos Buscamos ilusões Buscamos nos satisfazer Com coisas ilusórias Ele cai em si E ele se arrepende E quer voltar Mas a minha pergunta É por que ele quer voltar? Só tem uma coisa aqui Que me faz Responder essa pergunta Ele quer voltar Por uma certeza Que ele tem É o amor do pai Ele tem certeza Do amor do pai É isso que põe no coração dele O desejo de voltar Tudo pode falhar nesse mundo Dos amigos da farra Sumiram aqui Quando ele foi lá para os porcos Aqueles amigos que ele pagava Os programas Que ele pagava os jantares Que ele financiava Sumiram É assim aí fora Ele ficou sozinho Mas uma certeza ele tinha O pai o amava Ele tem certeza disso Ele não tem dúvida disso E é isso que coloca no coração dele O desejo de voltar Só que ele Nesse desejo Ele diz assim Os empregados do meu pai Têm pão E eu nem isso tenho Então eu vou voltar E vou pedir a ele Que pelo menos Me aceite como um dos seus Trabalhadores Mostra que embora Ele tenha certeza Do amor do pai Ele tem ainda Um conceito Limitado Desse amor Ele tem certeza Do amor Mas o conceito É limitado Porque ele ainda acha Que o pai vai recebê-lo Como um simples trabalhador Ainda não entendeu Totalmente a profundidade Desse amor Ainda não compreendeu A profundidade A extensão Desse amor Verso 20 E levantando-se Foi para seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E com o padecido dele Correndo O abraçou E beijou Isso aqui É uma das coisas Mais lindas Do evangelho Primeiro Porque Diz que ele Se levantou E foi para o pai Ou seja Levantar Isso aqui tem um sentido Assim Saiu do chão Da lama Dos porcos Se levantou Tomou uma atitude Humilhado Aquele que saiu arrogante Bem vestido Com dinheiro Poderoso Está aqui Mal trapilho Não tem vergonha De ir esfarrapado Sujo Fedorento E voltar para o pai Tem que ir Esse ponto de orgulho Ficou lá no chão E aqui diz que Mas outra coisa interessante Antes de dizer o que eu ia dizer A expectativa dele Lembra-se da história? Pediu a herança Demonstrou nenhum amor pelo pai Nenhuma preocupação com ele Cobrou o seu direito Foi embora Sofreu Quebrou a cara Deu tudo errado Deu tudo errado E olha Um conselho Para uma pessoa mais madura Quando dá tudo errado Longe de Deus A pessoa madura Só tem uma coisa para fazer Ao invés de ficar correndo de Deus Não adianta correr Para Para onde está Levanta a cabeça para o céu E diz Senhor cansei Deu tudo errado Não deu nada certo para mim Eu cansei Vem me buscar A gente não tem que correr atrás de Deus A gente para onde está Simplesmente Porque Deus está atrás de nós Ele sempre andou atrás de nós É só parar e ficar onde você está Ele vem te buscar Tem que parar E dizer Senhor Cansei Deu tudo errado Foi o que esse jovem fez Só que a expectativa dele É que como ele aprontou tudo isso É que ele receberia rejeição da parte do pai Daí ele ter pensado assim Bom Pelo menos como trabalhador Talvez ele me receba Ele tinha uma expectativa de rejeição Da parte do pai Mas o que eu digo que isso aqui é lindo É porque esse verso diz que O avistou de longe Ele vinha ainda de longe Lá longe Os funcionários estavam trabalhando Acho que ninguém percebeu Ninguém reconheceu Mas o pai Lá de longe Viu que era o filho Por quê? Quando ele saiu de casa Talvez o coração egoísta dele Não imaginava Quanto sofrimento Ele ia causado No pai dele Essa parábola Eu acho que ele é melhor compreendida Por quem é pai Ou mãe Só nós sabemos O que é um filho Sair de casa Abandonar Numa circunstância dessa Ele não tinha noção Do quanto sofrimento Ele deixou no coração do pai Outra coisa que ele não sabia É que durante todo o tempo Em que ele permaneceu fora O pai sempre esteve à espera dele Sempre orou para que ele voltasse Sempre se preparou para esse dia Sempre confiou nesse dia Portanto, quando só viu o vulto dele Para quem está esperando Não precisa mais O pai de longe identificou Esse é meu filho De longe Antes que qualquer um visse O pai foi o primeiro a ver Verso 21 E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno de ser chamado De ter um filho Olha Quando o pai chega E aqui diz que Quando o pai o avistou Saiu como? No verso 20 Quando o avistou O verso 20 Compadecido dele Movido de compaixão De intensa compaixão O pai correndo O abraçou e beijou Quando o pai viu ele de longe Fez o quê? Saiu correndo que nem doido Que nem louco atrás Imagina que saiu gritando Fazendo o maior carnaval Meu filho Diz que o abraçou e o beijou E ele esperava a rejeição Não houve uma crítica Uma censura Uma palavra Apenas beijo, abraço, alegria Só E aqui No verso 21 Enquanto ele começa a falar Pai, pequei contra ti Eu acho que eu começo a imaginar Como ele estava todo sujo Fedorento Com a roupa rasgada O pai não quer que as pessoas O vejam assim Eu imagino o pai tirando a capa Passando em volta Do corpo do filho E cobrindo a vergonha dele Porque o pai não quer Que o pecado De nenhum pecador arrependido Seja exposto Ele traz Pelo seu braço poderoso Mas traz protegido Traz coberto Não cobre a vergonha Do pecado É assim que ele traz de volta Quando o filho chegou Ele estava coberto Pela capa do pai Não veio exposto E ele vinha pelo caminho Dizendo aqui Porque ele pensava dizer Verso 22 O pai, porém, disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Vestiu Ponte-lhe um anel no dedo E sandália nos pés Trazei também e matai O novilho cevado Comamos e regozijemos-nos Porque este meu filho Estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a regozijar-se A alegar-se Amigos Eu imagino aqui Eu fico imaginando Às vezes eu fico na minha casa No escritório dentro disso aqui Eu fico A minha cabeça viaja Eu fico imaginando Jesus contando Essa parábola Para os fariseus Eles haviam vindo Quando chegou nessa parte Que o pecador Aquele cara que foi embora Gastou tudo na prostituição Com mulheres Esperdiçou os bens Aprontou tudo Vem voltando O fariseu ouve Jesus dizer Que o pai correu Abraçou Recebeu Trouxe Mandou matar o melhor novilho Eu acho que o fariseu Está dizendo assim Me tira o tubo Não é possível isso aqui Que absurdo Fariseu deve E Jesus contando Essa história Imagina que os fariseus Estão ali Porque para eles Isso aqui é inadmissível Como é possível isso aqui? Aprontou tudo Volta E o pai Da recebe Percebe O que Jesus está fazendo Está botando em conflito O pensamento deles Com o pensamento de Deus Colocando em conflito A religião falsa Que eles pregam E o evangelho de Cristo Jesus está fazendo isso Está derrubando Detonando tudo aqui Numa simples historinha Numa simples historinha Derrubando todos os pilares deles Tudo aquilo de falso Que eles pregavam De hipocrisia De falta de amor E aqui Jesus está colocando Nesse ponto da parábola Em evidência Uma palavrinha Chamada perdão Perdão Não há uma só Acusação Na boca desse pai Não houve uma censura Até aqui Não que o pai concordasse Com o que o filho fez Não é esse o ponto É que O perdão Faz com que Tudo aquilo que estava lá No passado Fique lá no passado Fique esquecido para sempre Quando a gente perdoa Esquece Não se toca mais no assunto Não se lembra nunca mais A gente enterra Lá no fundo do mar Quem perdoa Esquece Aquele negócio de dizer assim Não Eu perdoei Mas não esqueci Pode ser qualquer coisa Menos perdão Dá o nome Que você quiser Mas não chama isso de perdão Porque quem perdoa Esquece Apaga E aqui Esse filho A partir do momento Que se arrependeu Estar nos braços do pai Ninguém se lembra mais Daquilo que ele fez O pai não admite mais Que se toque no assunto Verso 25 Ora o filho mais velho Agora vai entrar aqui Um ingrediente na história Agora Jesus ainda não Ainda não disse Tudo para eles Que queria dizer Para os fariseus Agora O bicho vai pegar Como se diz Agora ele vai colocar Um ingrediente na historinha Ora o filho mais velho Estivera no campo E quando voltava Ao aproximar-se da casa Ouviu a música E as danças Chamou um dos criados E perguntou-lhe O que era aquilo? Ele informou Veio teu irmão E teu pai Mandou matar o novilho Cevado Porque o recuperou Com saúde Ele se indignou E não queria entrar Saindo porém O pai Procurava conciliá-lo O mais velho É o que Jesus está fazendo Agora ele conta que No meio dessa festa Da alegria do pai Por receber o filho Arrependido Que voltou O mais velho Estava no campo E não sabia de nada De repente Vem voltando para casa Vê a festa A dança Chamou o criado O que está acontecendo Teu irmão mais novo Chegou aí Teu pai está alegre Feliz da vida Qual? Aquele que subiu Foi embora É ele está aí Diz que ele ficou indignado Enfurecido Enciumado O pai saiu Foi lá fora Falar com ele E ele estava irreconciliável Ele não admitia aquilo Ele não aceitava aquilo Olha Verso 29 Mas ele respondeu A seu pai Presta atenção Na resposta Do irmão mais velho Mas ele respondeu A seu pai Há tantos anos Que te sirvo Sem jamais Transgredir Uma ordem tua E nunca me deste Um caprito Sequer Para alegrar-me Com os meus amigos Vindo porém Este teu filho Que desperdiçou Os teus bens Com meretrizes Tu mandaste matar Para ele O novilho cerrado Olha Sabe o que o irmão Está dizendo aqui? E Jesus está falando Isso para os fariseus O irmão mais velho Está dizendo o seguinte Que essa acolhida Que o mais novo Recebeu É um insulto A ele A ele Filho mais velho Por quê? Porque ele considera Isso uma grande E tremenda Injustiça Ele disse Eu nunca transgredi Nenhum dos teus Mandamentos Nenhuma das tuas ordens Está falando Para o pai Eu que nunca Transgredi Nenhum mandamento teu Nunca recebi Um novilho Este que se afasta Pronta de tudo Chega O senhor não recebe de volta Ainda faz uma festa Dessa para ele Uma festa que o senhor Nunca fez para mim Talvez para alguém Distraído Alguém que não conheça O evangelho E leia isso aqui Distraído É capaz de dizer assim É, mas o cara Está com razão Pode parecer Pode parecer Pode parecer Que ele esteja Com razão Eu nunca Transgredi Nenhuma ordem tua Eu sempre Fiquei do teu lado Eu sempre trabalhei Aqui para o senhor Na fazenda Nunca ganhei nada De presente O senhor nunca Fez festa para mim E para o outro Que aprontou de tudo O senhor recebe Desse jeito Com sorrisos Faz a mal festança Isso não é justo Isso aqui Amigos Eu disse que não é só Para fariseu não Isso aqui é para nós Isso é para quem Está vivendo hoje E não compreendeu A justiça de Deus ainda Para quem ainda não Compreendeu A justiça de Deus Mais para frente Isso vai ficar Um pouco melhor Explicado Sabe Até aqui Engraçado que Esse irmão mais velho Aqui Toda vez que a gente Vê essa parábola Esse irmão mais velho Ele fica muito impopular Né Ninguém gosta dele Aqui na parábola Todo mundo critica O irmão mais velho Só que na vida real O irmão mais velho Pode ser Um oficial da igreja Pode ser um cristão Pode ser um pastor Basta que se comporte assim Basta que Considerem Há algum tempo atrás Na outra igreja Que eu frequentei Eu me lembro E marcou muito Para mim De um oficial Muito antigo Da igreja Quando soube Que a igreja Estava para receber De volta Uma pessoa Que havia sido A palavra não é punida É Disciplinada Havia sido disciplinada Porque andou Cometendo uns deslizes Na sua vida Pessoal Se arrependeu Se rebatizou E queria ser readmitido Na mesma igreja Eu nunca vou esquecer De um oficial Antigo da igreja Que disse Se esse irmão For readmitido Aqui Eu saio Desta igreja Irmão mais velho Na parábola É para nós Isso aqui Isso aqui É para nós Jesus está falando Para nós Que direito Nós temos De julgar Mas interessante Que se você analisar O lado psicológico Da coisa E quem sou eu Para falar de psicologia Né Celeste Tendo uma psicóloga Aqui das melhores Mas Celeste Permito-me Ficar pensando Se a gente analisar O lado psicológico É fácil de entender Como esse irmão Nunca O mais velho Nunca participou Do sofrimento Do pai Quando o mais novo Foi embora Ele não participou Desse sofrimento Também não participava Da alegria Está mostrando O coração dele Ele não sofreu Quando o irmão Foi embora Também não fica alegre Quando o irmão Volta Se ele sofresse Como o pai Com a perda Do irmão Ele ficaria Muito alegre No retorno Então o que ele Está mostrando É o coração dele Não tem nada De justiça Aqui no que ele Está falando Nada Verso 31 Então lhe respondeu O pai Meu filho Interessante Que aqui Olha o verso 30 O verso 30 Diz assim Vindo porém este Teu filho Que desperdiçou Os teus bens Ele não falou assim Vindo porém O meu irmão Não Ele nem considerava O outro irmão dele Era tão indigno Que não era mais irmão Ele falou Esse teu filho Já viu briga Já viu briga de casal É assim Educação dos filhos Quando o garoto Faz uma coisa legal Na escola A gente vai na festa Dos pais O garoto faz Ah meu filho Olha que meu filho Como meu filho é legal Fez a primeira besteira em casa A gente olha para a esposa Olha o que o teu filho É isso aqui Como ele não gostava Do irmão Ele falou Esse teu filho Ele falou para o pai Porque ele não gostava Do irmão dele Considerava o irmão Indigno Desmerecedor Dessas bênçãos Verso 31 Então lhe respondeu O pai Meu filho Tu sempre estás comigo Tudo que é meu É teu Você não perdeu nada Você não está sendo prejudicado Em nada Que prejuízo O recebimento Do teu irmão Está trazendo para você O que você perdeu Você sempre esteve comigo E tudo que é meu É teu Você não está sendo Lesado Nem prejudicado Verso 32 Entretanto Era preciso Que nos regozijássemos Ou nos alegrássemos Porque esse teu irmão Olha o pai dizendo Olha Não é só meu filho não Ele é teu irmão E é isso que Deus está dizendo Quando nós dizemos Dizemos assim Se esse pecador Vier para cá Deus está dizendo assim Esse pecador Vírgula Este teu Irmão É isso que Deus está dizendo Para nós Porque esse teu irmão Estava morto E reviveu Estava perdido E foi achado Olha a alegria do pai A alegria do pai É porque alguém Que estava perdido Foi reencontrado Foi salvo E tem que haver Alegria Pela salvação De uma pessoa Alguém que se diz Convertido E não sente A alegria Pela salvação De alguém Me desculpe Ainda não é convertido Não é Se alguém disser assim Aquele Fulano ali Aquele não pode Se converter Aquele tem que queimar O fogo do inferno A sua religião Pode ser qualquer uma Menos a cristã Cristão não deseja isso Cristão não torce Para que alguém Se perca Para sofrer Cristão não faz isso Cristão torce Para a pessoa Se converter Qual é o fim Da parábola Nós terminamos Aqui Verso 32 Qual o final O irmão mais velho Se arrependeu Ter feito isso Não disse Aqui não fala Jesus Ficou em silêncio No final Está deixando Para cada um de nós Terminar a parábola Percebeu Ele não contou Aqui como é que ficou isso Ele parou aqui Por que Por que ele fez isso Qual é o simbolismo Aqui que a gente pode tirar Por isso que ele não encerrou Quem representa O irmão mais velho Simboliza quem Para aquele tempo Os fariseus Para os nossos dias Os que se comportam Como fariseus Modernos Os que pregam Salvação pelas obras Os que são justos A seus próprios olhos Que tem a sua justiça própria Aquele que acha Que não peca Que não erra Aquele que tem facilidade De apontar o erro Dos outros Interessante uma coisa aqui Eu sempre gosto De dizer isso É interessante como Às vezes Nós temos facilidade De criticar Um irmão Ou uma pessoa Naquilo em que Nós somos fortes Vou dar um exemplo Eu não bebo Nunca bebi Em toda a minha vida Bebida alcoólica Nunca Muito antes de ser adventista Nunca bebia Nunca gostei de bebida Eu não fumo Eu nunca fumei Nunca coloquei um cigarro Na vida Na boca Eu nunca usei droga Seria muito fácil Para mim Pegar alguém Que seja fraco Nesse ponto Alguém que tenha Um problema do alcoolismo Alguém que fuma E ficar dizendo assim Pô, mas aquele cara Não tem Não toma jeito Ele fuma Não sei o que A gente já falou Vai morrer Já mostrou para ele Que dá câncer E ele é fraco E não tem personalidade É fácil, né? Eu estou criticando alguém No ponto que eu sou forte E ele é fraco É fácil para mim Criticá-lo naquilo Que eu sou forte Eu tenho que pensar No meu ponto fraco Em que ele pode ser forte Então eu comparo O defeito dele Com o meu Ele fuma Mas em compensação Eu tenho esse defeito aqui É assim Eu tenho que entender A fraqueza dele Na minha fraqueza De outra maneira É muito fácil Para um ancião Para um homem idoso Que tem muito mais controle Das decisões Da mente Do corpo Criticar um jovem Porque não consegue Por exemplo Se conter diante do sexo É fácil Um homem na minha idade Com 52 anos É muito mais fácil Ter controle E discernir Do que um jovem de 16 Temos que aconselhá-lo Temos sim Indicar o caminho correto Mas temos que entender A dificuldade dele Que não é a nossa Jesus está mostrando Que nós temos que entender Isso aqui O pecado daquela pessoa É a fraqueza dele E eu tenho que respeitar A fraqueza dele E eu tenho que ajudá-lo Ou seja O pecador não é digno De crítica Ele é digno de perdão É disso que ele precisa Ele precisa de perdão Não precisa de ninguém Para acusá-lo A pessoa já está lutando Com um turbilhão De tentações Está sofrendo Com o seu próprio pecado Ele não precisa de ninguém Para ficar apontando o dedo Para ele E para dizer Você é sem vergonha Você é isso Você é aquilo Não Vamos tirar nosso manto De justiça Vamos colocar sobre a pessoa Que precisa Vamos cobrir a vergonha dela Vamos trazer nos braços Vamos perdoá-la E ele vai conhecer O evangelho de Cristo Aí não preciso mais Falar de Jesus para ela Ela está entendendo O que é Cristo É isso que ele está ensinando Para os fariseus O filho que foi embora Já aprendeu Já entendeu Que fez besteira Já sabe que perdeu tudo Já comeu comida de porco Já entendeu Não precisa falar Está sofrendo Está humilhado Ele precisa de carinho De amor Ser recebido Ele não precisa De um irmão Apontando o dedo Dizendo Você não presta Você não vale nada Ele não precisa disso Ele precisa de um pai de amor Quero encerrar Dizendo uma coisa Cristo está fazendo Um chamado nessa parábola Para o nosso tempo Eu até anotei Aqui interessante Aqui tem uma definição Do dicionário Oxford Do que seja fariseu Eu fui pesquisar E aqui diz assim O dicionário Oxford Define fariseu como Abre aspas Membro de uma antiga Seita judaica Conhecida por sua Estrita observância Da lei tradicional Por sua pretensão De uma santidade superior Esse é um fariseu Pretensão de santidade Guardar a lei Portanto uma pessoa Justa aos próprios olhos Formalista E hipócrita Isso é ser fariseu Então se eu Me considero Se eu sou uma pessoa Justa aos meus próprios olhos Será aquele cidadão Que diz assim Eu sou santo Eu sou irrepreensível Eu não peco Eu sou um homem Que guardo todos os mandamentos Primeiro que se faz isso Ótimo Ótimo Ninguém vai criticar Para alguém por fazer isso Quem vai criticar Alguém por conseguir Corretamente a lei Só que isso não pode ser Motivo para não ter misericórdia Por alguém não consegue Se você consegue Ótimo O ponto não é esse Não se critica Quem consegue Critica-se o fato Dessa pessoa Se sentir melhor Ou superior a alguém E aí na parábola Você tem lá o pai O filho mais novo E o filho mais velho Jesus não continuou a história Qual é o centro da parábola? Qual é o centro da história? Alguém poderia dizer O comportamento do filho mais novo Todo que foi embora Aprontou e voltou na dor Simbolizando O filho mais velho Simboliza o pensamento farisaico Aqueles que são justos Aos seus próprios olhos Os formalistas O filho mais novo Simboliza quem? Os que se afastam de Deus E voltam pela dor Claramente Mas eles são O centro da parábola O centro da parábola Não é nem o comportamento De desvio do filho mais novo E arrependimento Nem o comportamento Totalmente esdrúxulo Do filho mais velho Não é o centro da parábola É a maneira como o pai Lida com os dois Ele perdoa os dois Recebe os dois E ama os dois Esse é o centro da parábola O foco está no amor do pai Não está no comportamento dos filhos Então quando eu saio daqui Dessa igreja Dessa noite Eu preciso entender Que isso aqui Não é para apontar o erro De alguém Criticar alguém É para sair daqui Entendendo o seguinte O pai me ama tanto É o amor de Deus Que eu preguei aqui Essa noite É um Deus que tira o seu manto Me cobre Cobre a minha vergonha Me reintegra Me reintegra Faz com que todos Voltem a me respeitar Porque os servos E os escravos Daquela fazenda Tinha que continuar Respeitando aquele homem Porque ele era o filho Ele pediu condição de empregado E foi readmitido Na posição de filho Quando Deus nos reintegra Ele fala Não Que isso Não abaixa a cabeça não Não entra na igreja De cabeça baixa Porque a sua vida Teve problemas lá atrás Erga a sua cabeça Você não está entrando aqui Como servo Você está entrando aqui Como filho É na condição de filho Erga a cabeça Você é filho do rei É assim que Deus nos readmite Nos traz de volta Nos reintegra Portanto o centro da parábola Não está No comportamento Dos dois irmãos Está no amor do pai É a maneira como ele os recebe Eu quero concluir Com uma história De um filho Que saiu de casa Talvez tenha pego sua herança Brigou com o pai Aprontou de tudo Foi embora Com detalhe Antes de ir A desavença era tanta Que ele disse assim para o pai O senhor nunca mais vai ver a minha cara E foi embora Subiu Largou os pais lá No meio do interior do mato E foi embora E os anos passaram E ele Talvez não tenha comido comida de porcos Mas sofreu Perdeu Quebrou a cara Deu tudo errado Amadureceu E um dia Começou a sentir vontade De rever o pai Teve que tomar uma decisão Escreveu para a mãe primeiro Dizendo que Naquele domingo Que viria Ele ia passar de trem Lá na estrada Que passava em frente A casa dos pais Tinha receio De saber se o pai Ia querer recebê-lo de volta Ou não Depois de tudo Que ele fez e disse Tinha dúvida Será que ele vai me receber? Então escreveu para a mãe E disse assim Mãe Eu vou Domingo Eu vou passar em frente Se o pai Quiser me receber Se ele permitir Que eu vá aí Eu quero combinar Um sinal com a senhora A senhora Pendura uma toalha Branca no varal Quando eu passar De dentro do trem Se tiver a toalha branca Eu desço Se não tiver Eu sigo no trem Chegou o domingo Tomou o trem E estava lá ele Só que estava muito nervoso Muito aflito E caminhava De um lado do outro Para o trem E a viagem E o homem sentado ali Viu aquele rapaz Aquele homem Nervoso de um lado Para o outro Não se conteve E perguntou qual era o problema E ele também contou Aconteceu isso Isso Eu combinei Eu estou muito nervoso Eu não sei se meu pai Vai me admitir de volta Eu queria tanto voltar A falar com meu pai E a viagem foi chegando Até que chegou uma hora Ele foi ficando cada vez mais nervoso Chegou uma hora Que ele olhou E disse assim Me faz um favor A casa dos meus pais Fica depois da próxima curva Eu não tenho nem coragem De olhar Eu não vou conseguir olhar O senhor olha para mim Por favor E vê se vai ter uma toalha Branca no varal E abaixou a cabeça E nervoso E aquele homem Ficou tomando conta Pela janela Passou a curva E ele começou a gritar Vem aqui Vem aqui Olha aqui comigo Quando ele virou para a janela Aqueles pais tinham pego Todos os lençóis brancos Da casa Todas as toalhas brancas Tudo que havia de branco Havia pendurado Nas árvores No varal No telhado Era branco para tudo Contelado O homem começou a chorar Fez o trem parar Gritando E o homem E o homem Que ficou dentro Só viu Aquela pessoa Saiu correndo Pela grama E viu o pai Velhinho Correndo no encontro Dele Não sei Como você entrou Aqui essa noite Eu não sei se você Andou brigando Com o pai Não sei se você Está de mal com ele Não sei se você Tem vergonha Não sei se você Tem medo Que ele possa Rejeitá-lo Mas quando você Sai daqui Eu quero que você Saiba uma coisa Deus pendurou Todas as estrelas No céu Como sinal Está dizendo Para você Eu te recebo Todas as estrelas Como sinal Para você Você vai ver Que você não precisa Se mexer Ele vem correndo O teu encontro É esse amor De Deus Que nos mantém Vivos todos os dias Que nos protege Que nos apara Na próxima quarta Nós vamos estudar Mais uma parábola De Jesus Essas histórias Que ele contava E que tem tanta Coisa importante Para a gente Aprender com ele Vou pedir ao pastor Para encerrar com a oração E quarta-feira que vem Mais uma parábola De Jesus Para a gente Aprender mais E aprender a confiar mais No amor de Deus